Oi, gente! Hoje eu vim trazer para vocês as minhas piores leituras de 2021. Lembrando que essa é a minha experiência com esses livros, que pode ser completamente diferente com a experiência que vocês vão ter, porque eu não tô falando aqui que os livros são ruins, que foram os piores livros. Não, foram as piores leituras, experiências de leitura, as minhas decepções, sabe? Livros que eu acabei me decepcionando. Então, vocês podem dar uma chance para esses livros e terem uma experiência totalmente diferente. Deixamos isso bem avisado antes do vídeo. Eu não gosto de fazer vídeos assim, sabe? Eu tô fazendo esse vídeo porque normalmente são vídeos que vocês gostam de assistir, vocês me pedem, mas eu não gosto muito de falar mal dos livros. Então, eu vou falar para vocês um pouco a minha experiência com essas leituras, por que eu acabei não gostando, dando uma nota baixa, por que esses livros não funcionaram comigo. Eu escolhi 10 livros e eu vou falar em ordem de leitura. Eu não fiz um ranking dessa vez e vou falar na ordem que eu fui lendo os livros ao decorrer do ano. Mas antes, eu quero saber se você já é inscrito aqui no canal, porque se ainda não é inscrito, se inscreva, também curtam o vídeo, ativem o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos, também faça parte do clubinho de membros, que você ajuda com o meu trabalho também. Ah, eu tava esquecendo de falar mais uma coisa, que eu vendo num geral, assim, as minhas leituras, eu tive poucos livros com notas baixas em 2021. Eu acho que esses 10 foram os únicos com nota baixa. Isso porque eu abandonei muitos livros. Eu abandonei 13 livros, se eu não me engano, em 2021. Então, se você ainda não viu esse vídeo com os abandonados, eu vou deixar aqui nos cards, porque esses livros abandonados também se encaixam nas minhas piores leituras, só que eu não terminei eles, não consegui avaliá-los, porque eu acabei terminando ali na metade do livro, quase terminando eles. Então, as minhas maiores decepções juntam esse vídeo dos abandonados com esse vídeo que foram os livros que eu li até o final e consegui dar uma nota pra eles. Acho que deu pra entender, né? E as minhas primeiras decepções do ano foram com O Rei Perverso e A Rainha do Nada, o segundo e terceiro livro da trilogia do Povo do Ar, da Holly Black. Eu li o primeiro livro em 2020 e eu gostei até do primeiro livro, foi o suficiente pra eu dar uma chance pra ler o segundo, mas daí no segundo e no terceiro livro essa fantasia não funcionou comigo. E eu acho que foi porque eu achei os personagens muito imaturos pra um livro jovem adulto. Eu sentia que as coisas eram muito bobinhas, as decisões eram muito fracas, sabe? Durante a história que tava trazendo no livro. Eu não sei explicar direito, gente, mas eu senti o livro muito mais com uma vibe de infanto-juvenil, por conta das decisões políticas, as reviravoltas que tinha, eu sentia como mais uma aventura infanto-juvenil. O que tornava um livro mais jovem, adulto, né, indo pro adulto, era que os personagens tinham 16 anos e tinha todo um romance ali, um pouquinho mais sensual. Mas, num geral, a parte da fantasia, a parte política, as decisões, as reviravoltas e até as motivações dos personagens se apaixonarem, eu achei tudo muito bobo, um pouquinho fraco do que normalmente eu gosto de ver em livros de fantasia jovem adulta. Então, por isso que essa série não funcionou comigo. Eu não conseguia gostar dos protagonistas também, eu não conseguia sentir o que eles sentiam um pelo outro. realmente é um mundo de fadas, onde eles são pessoas cruéis, pessoas horríveis, difíceis de você gostar. Mas eu vi as pessoas falando o quanto gostavam do casal, sabe, torciam muito pra eles ficarem juntos e eu não conseguia sentir isso durante a leitura. Então, por isso que eu acabei me decepcionando bastante. E é isso que eu consigo explicar pra vocês. Eu não sei, eu fui lendo e achando, assim, um pouquinho abaixo das expectativas que eu tava pra um livro de fantasia jovem adulta. E daí, gente, a minha maior decepção, assim, o livro que eu menos gostei de ter lido em 2021, foi um livro da Tag Inéditos, muito polêmico, porque eu falei, assim, muito mal dele, assim, em vários lugares, que foi Eu Não Sei Quem Você É. Ele é um thriller e ele tem uma nota muito boa, as pessoas dão cinco estrelas, acham um thriller muito bom. Mas, pra mim, eu achei ele muito polêmico, muito controverso, até, na mensagem que ele queria trazer. Resumindo pra vocês, que eu acho que pode ser spoiler, não tenho certeza se vocês podem considerar isso spoiler, mas eu só consigo explicar, falando num geral, assim, por que eu não gostei desse livro, a parte polêmica dele. Eu preciso contar isso pra vocês me entenderem. O que acontece é que esse livro, ele traz uma menina que sofreu um estupro, uma menina de 13 anos, e esse livro, ele traz o outro lado. O lado de que a vítima fez uma falsa acusação, mesmo ela tendo sofrendo o estupro, ela acusou outra pessoa pra se proteger do real agressor. Então, ele é um livro que vai trazer o outro lado da história, ele vai trazer o lado de quando o menino é acusado falsamente desse crime, quando o homem é falsamente acusado. E isso me incomodou muito, gente. Isso me incomodou muito, porque é muito difícil pra uma mulher denunciar o seu agressor. É muito difícil as mulheres falarem que foram estupradas, porque elas são acusadas de mentirosas. Não tem provas suficientes quando uma mulher vai e faz uma queixa de estupro. Na maioria das vezes, ela não consegue provas. Às vezes, começa com algo consentido, e depois ela diz não, e daí já é tarde demais. Então, é muito difícil ter provas disso, e por conta disso, a mulher é muito acusada de mentirosa quando ela vai fazer essa denúncia. Então, é uma luta que a gente tenta muito fazer com que as pessoas mudem de opinião a respeito das vítimas, que as pessoas passem a acreditar nas mulheres que fazem essas denúncias, sabe? É uma luta enorme que a gente tem hoje em dia. E daí, a autora trazer desse outro lado, sabe? Que às vezes é tipo 0,1% dos casos que isso acontece. Eu achei meio irresponsável. Então, por isso que eu acabei não gostando desse livro, gente. Ele me incomodou muito, eu achei muito irresponsável trazer uma história assim, em meio a tudo que acontece com as mulheres hoje em dia. Até porque o livro todo, ele traz muitas frases didáticas a respeito do quanto a gente deve acreditar nas vítimas, do quanto a gente deve acreditar nas mulheres que fazem as denúncias. E depois, ele traz esse final todo contraditório, eu achei muito irresponsável. Mas tem muitas pessoas que vão falar, mas tem casos que acontecem onde o homem foi acusado falsamente, né? Acaba com a vida do homem, ele pode ser preso por uma coisa que ele não fez. Tem casos assim. Mas me incomoda ler um livro que traz esse outro lado, como mulher me incomoda. Então, esse é o livro mais polêmico, assim, do ano, né? Uma questão bem polêmica aí que eu tinha que compartilhar com vocês. Depois, eu li mais dois thrillers que não funcionaram comigo. E não que eles não sejam bons thrillers, mas eles estavam seguindo uma fórmula que eu já estava um pouco cansada de ler, e eu não encontrei nada diferente nesses dois thrillers. Um é Nacional, que é do Vitor Bonini, que é Quando Ela Desaparecer. E o outro é de um autor que eu já li vários livros dele, que é o Charlie Don't Lia. E é um livro muito hypado, porque ele é um livro que está sempre baratinho, quase todo mundo tem esse livro, que é A Garota do Lago. Esses dois thrillers não me chamaram a atenção, eu não me senti envolvida no mistério. E eles trazem aquela fórmula da menina que foi assassinada ser uma menina com má reputação, ter algum segredo, algumas coisas contraditórias ali na vida dela. E daí esses segredos vêm à tona e fazem com que a investigação seja questionada, sabe? Eu tô cansada, assim, de ver esses thrillers. Eu acho que como eu tava um pouco saturada disso, eu não consegui encontrar nada diferente. Então, provavelmente, esses dois thrillers funcionem pra quem tá começando a ler esse gênero investigativo de assassinato. Pode achar muito interessante, pode achar bem surpreendente a revelação do final. Mas comigo, que já tô acostumada, já tava um pouco cansada, não foram leituras muito boas, eu não encontrei nada de diferente, nada que me empolgasse, assim, durante a leitura. Então, acho que foi por isso que eu não gostei muito dos livros. E daí, gente, uma grande decepção que eu tive, que pode ser um pouquinho polêmica, porque é Machado de Assis, gente. Memórias Póstumas de Brascubas não funcionou comigo. E eu já li outros livros do autor. Esse daqui foi o quinto livro dele que eu li. Eu gosto, por exemplo, do Dom Casmurro, do Alienista, eu gostei também. Mas esse livro aqui, não sei se foi o momento que eu li ele. Não sei se eu esperava algo totalmente diferente, mas eu tava lendo o livro e não absorvendo a história, sabe? Eu senti que ele é um livro que você tem que parar, ler com calma. Às vezes, estudar um pouco. Ele é um livro muito estudado nas escolas, por exemplo. E eu acho que ele deve ser lido dessa forma. Só que eu não tava na vibe de pegar um livro e estudar, discutir ele. Eu só queria pegar e ler normal, como eu leio qualquer outro livro. Então, por isso que ele acabou não funcionando comigo. Não foi uma leitura, assim, muito boa pra mim. Porque, realmente, eu tava lendo e não tava entendendo muita coisa. Eu não tava entendendo o propósito da história, porque ele é um livro tão grandioso e incrível. Eu sei que o Machado de Assis, né, é um autor muito importante. Eu estudei ele na escola, já li outras obras dele, que eu percebi, assim, o quanto realmente é incrível termos um autor assim, né, no nosso país. Mas esse livro aqui, eu não tava conseguindo sentir isso. E eu fiquei muito frustrada, sabe? Eu me senti muito frustrada de não entender realmente a obra, de não pegar e realmente estudar e tal. Eu não tava nessa vibe. Então, por isso que não foi o momento certo de ler ele. Não funcionou comigo. Eu praticamente não tava entendendo nada do que eu tava lendo aqui no livro. Ele tem uma narrativa muito, muito diferente. Daí, temos uma autora que eu gosto muito, que é a Colleen Hoover. E daí, eu li um livro dela que eu não gostei. Que é Até o Verão Terminar, ou Heart Bones. Esse livro aqui, gente, a maior parte do livro, eu achei a história muito sem graça. Eu não me apeguei aos personagens. Não consegui gostar do romance. No começo, ele parecia ser um livro muito pesado, que falava sobre a personagem que não teve uma mãe muito boa pra ela. A mãe era viciada em drogas. Daí, a mãe dela morre no começo do livro. E ela vai passar com o pai um verão, sem contar pra ele que a mãe dela morreu. Um pai que sempre teve afastado, e agora ela quer se aproximar dele. Então, eu pensei que ele ia ser um livro muito de família. Um livro muito emocionante. E eu acho que se tivesse ido pra esse lado, eu teria gostado muito mais da história. Porque eu gosto muito quando a Colleen Hoover traz essa questão de família, essa questão mais sentimental e emocionante. Os livros dela que eu mais gostei traziam isso. Mas ele ficou muito mais focado no romance do que na parte da família. E eu não gostei do romance. Ele não me conquistou. Eu achei meio sem graça. E daí, o carinha do livro, ele tem mistério. E quando revelou essa parte do mistério, do passado dele, que tem na maioria dos livros da Colleen Hoover, eu achei muito decepcionante. Sério. Eu pensava que, nossa, seria assim, uma grande coisa, assim, bem surpreendente. Uma grande reviravolta. Mas eu achei muito podre, assim, a revelação. Eu não achei nada demais, sabe? Pra grandiosidade que a Colleen Hoover traz nas reviravoltas dela. Eu não achei muito interessante aqui o que ela quis trazer nesse livro. Então, por isso que ele acabou me decepcionando bastante. Outro livro de uma outra autora que eu gosto muito, que me decepcionei, foi o que veio no Intrínsecos de Dezembro, que é Na Estrada com o Wes. Eu amo a Bachelary. Eu favoritei A Troca e Teto para Dois. E daí, esse livro aqui me decepcionou muito, gente. Eu não gostei dele. Ele é um livro que vai trazer dois personagens que se separaram. E daí, eles acabam fazendo uma road trip, uma viagem juntos, junto com a irmã da protagonista e o melhor amigo do carinha, que também é protagonista, né? Digamos que o casal ali, que tá separado, são os protagonistas. E daí, eles vão pra um casamento em comum. Então, eles acabam pegando a estrada juntos. E esse livro podia ser muito engraçado, com várias situações de road trip, situações inesperadas, que atrasam a viagem dele. Mas não, gente. O livro, ele... É mais focado no casal mesmo. Conta todo o passado deles. Ele é um livro que foca muito no passado, no que que aconteceu, que eles se separaram. E... Conforme eu fui lendo, no começo, eu até pensei, ah, eu vou gostar desse casal, né? Tava me interessando por eles, quando eles se conheceram. Mas depois, quando você entende por que que eles se separaram, por que que eles não estão mais juntos, eu achei que... Não ficou de bom tom, digamos assim. Não ficou legal. Não ficou legal. Não sei. Poderia ter sido tantas outras coisas legais. Nossa! Sério, ela poderia ter trabalhado muito bem, esse casal, mas o que ela escolheu, ou sim, o motivo da separação deles, não ficou legal. E conforme eu fui lendo ali, o que que tinha acontecido, eu tava estranhando e pensando, não, não tá legal isso, não tá legal. E isso me fez com que eu não gostasse do casal, não tava torcendo pra eles ficarem juntos. Então estragou completamente o clima do livro, por isso que eu acabei não gostando dele. Sem contar que tem um personagem extremamente insuportável aqui, que é o amigo do protagonista. Ele é muito chato, muito irritante. E tem um outro personagem também aleatório ali na história, que poderia ter algo bem legal envolvendo isso, mas ficou meio jogado, assim, não curti também. Gente, agora que eu vi que as últimas leituras do ano, que foram decepções, foram de autoras que eu gosto. E daí eu acabei me decepcionando com esses livros que eu li no final do ano. Então a próxima autora é a Agatha Christie. Gente, eu não gostei do Natal do Hércule Poirot, porque eu achei a resolução do mistério, muito surreal, não dava pra entender como que o assassinato aconteceu, da forma que ela quis colocar. Eu senti que ela fez esse assassinato sem pensar em como que ela ia explicar como aconteceu. Que depois, quando ela foi explicar como aconteceu, ela tentava fazer de tudo pra encaixar naquela cena do assassinato. E daí ficou muito estranho, parecia um negócio do Esqueceram de Mim, sabe? Que o menino fica montando várias coisas pra puxar a porta, pra atirar a arma, umas coisas assim, sabe? Daquele filme. É como se tivesse acontecido dessa forma, como se uma criança tivesse feito um assassinato, o menino do Esqueceram de Mim tivesse feito um assassinato. Porque ficou um negócio assim, muito além do real, assim, eu não senti que aconteceu dessa forma, ficou muito bizarro. E normalmente ela faz os assassinatos encaixarem certinho, nos detalhes que a gente não pega. E aqui parece que ela tava tentando encaixar as coisas depois, sem deixar furo, e ficou assim, uma bagunça, ficou muito estranho. E também, as reviravoltas que ela quis trazer aqui, a respeito da família, também foi muito, muito estranho. Eu não sei, esse livro aqui foi bem Deus Ex Machina, digamos assim. Ah, e uma coisa meio sem fundação, eu achei. Então, foi um livro que me decepcionou muito, porque os assassinatos dela, tem um quebra-cabeça assim, muito legal de encaixar, e esse daqui eu achei muito fraco, muito estranho, não gostei. E por fim, gente, eu terminei esse livro agora no começo do ano, mas como eu ainda não tinha gravado esse vídeo, eu resolvi colocar ele como decepções de 2021, porque foi um livro que eu prometi o ano todo pra ler, e daí foi a minha última leitura, o último livro que eu peguei pra ler no ano, só que, como ele tava muito chato, eu acabei terminando só no comecinho do ano, mas é uma decepção aí de 2021, porque até dia 31 de dezembro, eu tinha lido a metade dele, e tava pensando em abandonar. Mas, como eu prometi ler ele, eu fiquei lendo até o final, gente, porque Vingança da Vitória Schwab, gente, que é uma continuação de vilão, ele não tem objetivo nenhum como continuação, sério. Ele não tem história, esse livro, ele não tem objetivo, e ele traz outros personagens pra história, que seriam interessantes, mas não encaixou na história da continuação dos dois protagonistas, do Vitor e do Eli. Eu não sei o que a autora fez com essa história, gente, eu digo pra vocês que a Vitória Schwab não é uma autora de série, ela não sabe escrever continuações, na minha opinião, ela não sabe desenvolver as ideias dela, ela tem ideias maravilhosas, eu amo o primeiro livro das séries dela, mas depois, quando chega no segundo, ela não consegue desenvolver, ela não entrega o que ela promete, eu sinto que ela não entrega o que ela promete, ela não sabe desenvolver uma continuação. Mas essa é a minha opinião, gente, porque eu sei que muitos de vocês gostam, e por isso que eu amo o Ed LaRue, e é o meu favorito da autora, porque ele é um livro único, que ela soube desenvolver muito bem a ideia dela, que se ela fizer uma continuação da Vida Invisível de Ed LaRue, vai ficar muito ruim, porque ela não sabe fazer continuações, gente, que decepção, eu não acredito. Então, ela é uma autora, assim, que eu amo e odeio, porque eu amo as ideias dela, amo o primeiro livro das séries dela, mas as continuações, assim, zero expectativas, todas as continuações, eu não gostei. E agora eu tô com muito medo de ler a continuação da Cidade dos Fantasmas, sério, ela tem que salvar essa série, pelo menos, pelo menos a trilogia da Cidade dos Fantasmas, eu preciso gostar, porque todas as outras continuações, eu acabei não gostando. Então, eu tô com zero expectativas, assim, pras continuações dela, eu acho que ela tem ideias maravilhosas, que ela não sabe desenvolver, e esse livro aqui, era como eu tava esperando, gente, pra mim, ele não acontece nada, ele não tem nenhum objetivo, ele não serve como continuação, ele não continua a história, é outra coisa inventada, outra coisa acrescentada, só pra ter um segundo livro, ele não é uma continuação, não sei, gente, essa é a minha opinião, não me julguem. Eu sei que muitos de vocês gostaram, e... estavam na expectativa de eu ler esse livro, mas acabou não funcionando. E é isso, gente, essas foram as minhas decepções, aí, no ano de 2021, e eu fico muito feliz de ter sido só essas, porque todos os outros livros que eu li, foram a partir de três estrelas, que é ótimo, mesmo com alguns pontos negativos. Uma coisa que ajudou muito, a eu não dar nota baixa, foi porque eu abandonei os livros, que eu tinha certeza que não ia gostar, então, essa é uma tática aí, pra você não ler livros, que você não vai gostar, abandone eles antes de terminar. Então, me conte aqui nos comentários, se você já leu algum desses livros, e se você se decepcionou também, ou pensa totalmente ao contrário, defenda o seu livro aqui nos comentários. Usem os meus links da Amazon, porque eu sei que alguns de vocês ficam interessados em ler os livros que eu não gosto, pra saber realmente por que eu não gostei. Então, tá aí, gente, compre com os meus links, que vão estar na caixa de descrição. E aqui do lado, eu vou deixar a playlist com as melhores e piores leituras dos outros anos, pra você ver aí, uma retrospectiva dos anos anteriores. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!